Oi gente, bem-vindos ao canal Jaqueline Play com mais um vídeo de Abac Life. Então gente, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que vieram nessa nova atualização, né? Primeiro vou entrar aqui na opção de definições, vou ir aqui em informações, onde tem esse i azul. Então aqui vai mostrar essa telinha, né, com as informações que vieram nessa atualização. Novos recursos do aplicativo, né, a gente tá na versão 1.44.1. Personaliza a cor de fundo do seu bate-papo, você agora pode editar a cor de fundo do seu chat com mais opções do que nunca. Selecione entre vários tons pré-estabelecidos ou escolha o seu próprio, de uma roda de cores ou código. Código X, né? Veja facilmente quando os outros jogadores estiverem ociosos, né? Ou seja, quando ele estiver ocupado, né, fazendo alguma coisa. Está vendo um pequeno ícone de relógio ao lado de alguns nomes do Abac King? Ele é exibido quando o jogador está em uma cena, mas ocupado com alguma coisa, como fazendo compras na loja Abac King ou atualizando o seu visual. Aí aqui tem mais. Tela de amigos, também mudou a tela de amigos. Aí, tela de amigos mais clara e organizada. Aproveite uma tela de amigos renovada, selecionar amigos individuais. Agora traz um cartão exclusivo que te permite favoritar. Enviar mensagens, convidar, participar e mais. E então, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, logo, essa opção de amigos, né? Vou mostrar como ficou essa tela de amigos. Então, tá aqui a gente já vê a diferença, né? Vou estar tocando aqui no perfil da minha outra conta. Quando a gente toca, ó, já aparece assim esse painelzinho. Bem personalizado, né? Bem mais bonito e bem mais claro pra gente ver. Aparece maior também, né? Os nomes. Então, tem aqui a primeira opção de fazer, de desamigar, né? Tem a opção do perfil, pra gente entrar no perfil da pessoa. Opção de mensagem, convite e participar. Ficou assim, bem mais organizadinho, bem mais claro, né? Pra gente ver também. Gostei bastante dessa opção. Aqui em solicitações também de amigos, mostra também o perfil da pessoa que mandou o pedido de amizade pra você. Bem claramente também, né? Mostra ali primeiro aí a opção rejeitar a amizade, né? Olhar o perfil ou aceitar. E as outras opções que mudaram aqui no Avaquim pra mostrar pra vocês, eu vou ter que ir na opção viajar, né? Vou entrar aqui em algum lugar pra estar mostrando pra vocês o chat, né? E mostrar também os amigos ociosos. Então, eu vou entrar aqui no novo cenário, que é Coralha, né? Porque lá vai ter mais pessoas. Então, eu vou entrar lá pra estar mostrando pra vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui em Coralha. Tô aqui, ó, perto da LKWD Cristina, né? Vou estar mostrando aqui pra vocês, primeiro aqui, a opção de chat, né? Como ficou. E lembrando, gente, que a atualização não chega pra todo mundo ao mesmo tempo, tá? Por isso, até eu gosto de estar fazendo vídeo mostrando a nova atualização do jogo, né? Pra vocês ficarem sabendo, né? O que vem por aí. Então, vou aqui na opção de chat. Vou digitar alguma coisa aqui pra vocês poderem ver. Eu mudar aqui a cor, né? Da letra. Pronto, escrevi aqui. Oi, gente. Dei um oi aqui pro pessoal, né? E agora, pra gente mudar as cores aqui das letras, né? Que a gente escreve. Entra aqui nessa opção que tem esses três tracinhos aqui, ó. A gente vem no nosso próprio nome, que tem esse círculozinho colorido. Clica aqui. E já abre essa telinha aqui, né? Mostrando o fundo do chat, né? Onde a gente pode estar mudando. Aí, aqui, mostra pré-visualização. Mostra a cor atual que eu tô usando. E aqui na opção de baixo, vai mostrar novo, né? O cor que eu vou estar selecionando. Então, aqui, ó. Temos essas cores já pré-definidas, né? Olha só. Já tem as cores já prontinhas aqui pra gente escolher. Ou então, a gente vai tocando aqui nesse círculo, ó. E pode estar colocando aqui as cores do jeito que a gente quiser. Tá vendo, gente? Só é estar mexendo aqui. E também tem essa opção aqui, ó. De escurecer mais a cor. Ó, a gente pode deixar a cor mais escura. E deixando aqui pra cima. Deixa as cores mais claras, mais vivas, né? E dá até pra deixar na cor assim, ó. Preta, né? Todo preto. Então, eu vou estar usando, né? Uma cor assim, mais colorida mesmo. Vou deixar aqui, ó. Mais ou menos nessa cor mesmo aqui. Roxinho, né? Então, essa é a opção aqui da cor do fundo do chat. Já mostrei até pra vocês aqui como funciona aí. Agora, a gente clica aqui na opção salvar, né? Pra ficar realmente com essa cor. Então, é isso, né? Tem essa opção de personalizar a cor. Eu acho muito legal isso. Agora, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês a outra opção que tem também que eu ligar pra vocês. Que é que fica mostrando um reloginho no perfil das pessoas que estão ocupadas na loja, né? Ou estão atualizando o perfil deles, né? Pronto. Já aqui, ó. No perfil da June. Eu acho que é assim o nome dela aqui, ó. Tá aparecendo ali um reloginho. Então, isso significa que ela tá ou conversando com alguém pela mensagem, ou tava mudando o visual, né? Alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguém assim com reloginho. Não, aqui tá tudo normal. Mas, deu pra vocês verem, né, gente? Fica daquele jeito quando a pessoa tá ocupada, né? Dentro da loja, fazendo alguma outra coisa. Mostra aquele reloginho, né? E isso é bom, porque vocês vão saber que a pessoa não tá aqui, né? Tá aqui, mas não tá exatamente vendo aqui que você tá mandando uma mensagem pra ela, né? Então, é isso. Essas foram as novidades dessa nova atualização. E peço agora pra você estar deixando o like no vídeo se gostou do vídeo. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra tá recebendo mais vídeos como esse sobre atualizações do jogo e outros. Tá, gente? Então, é isso. Vou ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo.